Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, num oferecimento da GMV, a consultoria financeira que faz mais por você. Nós vamos a partida número 66 ao vivo de damas de 64, né? E você, aposentado de todo o Brasil, né? Então, lembrando sempre que se você precisar de um empréstimo ou de um crédito, entre em contato com a GMV, que tem as melhores taxas para você, tá ok? Então, estamos aguardando aí o adversário, né? E vamos ver o lance GMV de hoje. Pronto, meus amigos, então vamos... É a partida de hoje, né? Eu vou sair com E3 e F4, faz tempo que eu não saio. Vamos ver o que o nosso adversário joga. Ele jogou... Muita gente confunde isso com a Kelsu. A Kelsu, né? Essa peça está aqui, olha, na Kelsu. Então, aqui, eu gosto de jogar essa aqui, olha. Bloqueando o centro, né? Eu lembro do centro de São Paulo, na hora de Rússia, né? Então, o que a gente tenta é bloquear esse centro. Olha lá, olha, que bacana. Aqui, pessoal, esse daqui é um dos pontos da parede. Partida, né? Vamos lá. Vamos nos pontos da partida que a gente realmente tem que pensar. Ah, aqui eu já vi, olha que coisa interessante. Hum, que bacana. Muito bacana, eu vou ter que perder um bom tempo nesse lance, viu pessoal? Ah, perfeito. Ali eu já vi, ele não poderia vir mesmo. Hum, que interessante. Vai dar uma posição da espanhola com cores invertidas. Hum, muito bem. Ah, tá certo. Um poço. Ah, tá certo. É extremamente complexo. Olha pessoal, todo drama tá aqui, ó. Entre o H2, né? E o F2, né? É extremamente complexo. Terrível esse lance. É, ele vai avançar. Eu venho, ele troca e eu jogo. Ele joga e eu jogo aqui. É, e vai ficar em palcos de aranha, isso mesmo. É, e vai ficar em palcos. Um... É, e vai ficar em palcos de aranha. É o F2 mesmo, pessoal. Ele não pode jogar lá, que eu venho aqui e ele fica perdido. Ele vai ter que atacar. Aí depois, é o G1 ou o E1 para fechar? Vou fechar com o E1. Aí ele tem essa troca aqui, olha. Quando ele der essa troca aqui, eu jogo lá, olha. Aí eu jogo lá. Aí ele vai vir com o H8. Aí, ao invés de eu sair, eu vou jogar aqui, olha. Vai ficar muito interessante. Então, F2, olha. Ele não pode jogar lá, olha. E mesmo se ele der o golpe, eu tomo quatro peças dele, veja. Ele tem um golpe aqui, olha. Ele joga, eu caio no golpe e depois tomo quatro peças, olha. Eu entro, ele vem, eu tomo. Ele dá, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma duas. Não, vi até o contra-golpe errado. Não é contra-golpe que eu quis dizer. Eu troco e ele fica com as quatro peças aqui, olha. Sem jogar. H8, olha. Eu troco aqui e jogo. Então, ele vai ficar com todo esse labirinto aqui, né. É sem opção de jogo, olha. É com H8. E depois, agora que eu vi que ele poderia se livrar disso, ele vem, eu jogo, ele joga. Aí eu não posso nem atacar. Ele não fez. Que ele daria duas por duas e se livraria do labirinto. Foi um erro de análise que eu fiz. Mas aqui o lance, eu acredito que é muito fraco. Mesmo eu caindo no golpe. Eu talvez não caísse no golpe. Então, veja. Jogo lá, olha. Vamos seguir o plano, né. Vamos seguir o plano. É o que eu falei. Se ele trocar, eu jogo lá, olha. Olha lá. Ele não trocou. Então, eu vou jogar aqui, olha. Ele seria obrigado a trocar, olha. Veja. Como ele não trocou, ele vai perder a peça. Né. Que ele seria obrigado realmente a trocar. Agora, eu ameacei ganhar a peça. Só aqui que ele vai jogar. Veja. Eu ameacei. Agora dá lá, olha. Se ele jogar aqui, eu tomo as três. E se ele jogar lá, eu faço dama. Não posso ameaçar a dama, né. Não fazer a dama. Tchau. Hum, que dama linda que tem. Ah, que pena. Não dá porque tem um golpe mais simples. Ah, que pena, pessoal. Tem um golpe mais simples. Ah, que coisa linda que teria a dama, mas... Deixa eu ver aqui. Ah, que pena. Depois eu vou mostrar esse golpe para vocês. É eu jogando aqui, olha. E ele teria que jogar aqui para cair no golpe. Mas deixa eu ver uma outra coisa. Eu jogo, ele joga e eu jogo. Aí não dá certo. Que pena, não dá. Porque o lance aqui perde, olha. É perdedor esse lance aqui. Se eu jogo aqui, olha. O lance aqui é perdedor. Eu dou lá, ele toma, eu tomo três. Olha, ele toma. Daria uma dama linda, 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 linda. Uma ideia que eu já mostrei aqui para vocês. Mas que... Daria de maneira diferente. Só não vai dar... Vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Obrigado. Obrigado. Eu tenho outra dama lá, olha. Se eu jogar aqui, eu tenho a dama lá. Mas não é boa, porque ele tem contra-golpe. Deixa eu ver. É, o meu tempo está acabando. E eu sou obrigado mesmo a jogar aqui, para deixar esse lance único aqui para ele, olha. Eu tenho um golpe aqui interessante. Olha, ele joga, eu jogo, ele joga. Eu sacrifico duas peças e monto. Veja, eu sacrifico essa, essa. Olha, agora eu joguei. Se ele jogar lá, olha, eu sacrifico essa, sacrifico essa e monto aqui, olha. Veja que ele vai ficar em palcos de aranha. Aqui, olha, interessante, olha. Eu posso sacrificar aqui e lá, mas aí ele tampa lá, olha. Então, eu vou com essa daqui. Se ele trocar, eu ataco, tá vendo, olha. Se ele jogar lá agora, eu dou aqui, então, ele é obrigado a jogar lá, olha. Que é uma pena que não tem as duas. Ele tem que vir, eu venho, ele vem, eu jogo. Ele dá, eu tomo, ele toma duas. Ah, que interessante, minha dama nasce morta. Se eu der o golpe, nasce morta. Então, veja, pessoal, aí eu jogo. Ele joga, eu jogo aqui. Ele dá lá, eu tomo, ele toma duas, olha. Aí eu tomo lá, olha. Ah, não, essa peça fica. A hora que ele toma, eu tomo as duas aqui, olha. Tá certo. Ah, tá certo. Ele fica, vai acabar ficando perdido. É aqui, olha. Melhor lance dele é esse, olha. Olha lá, ele jogou aquele, agora eu vou jogar esse daqui, olha. A hora que ele fizer, eu vou tomar, ele vai tomar duas, eu tomo duas. Ele toma para trás, eu tomo mais duas, olha. E veja, pessoal, que interessante, olha. 8, 20, 28, 33 tempo. E eu tenho, olha. 1, 7, 20, 28, 33. É a vez dele, 34. Aquela teoria dos tempos deu certinho, olha. Eu tomo, ele toma duas. Eu tomo duas lá, olha. Viu como que deu certinho, olha lá, olha. E eu tomo duas aqui, olha. E agora eu vou lá, olha. E tomo até aqui. Meu tempo ficou ruim. Eu tenho que dar os lances meio rapidinho. Ô, pessoal, eu esqueci o lance GMV. Eu vou falar o lance GMV nos comentários, perfeito? Lá a gente fala os lances GMV. E aí acabou, né, pessoal? Eu não sei se ele é daqueles que gostam de deixar estourar o tempo. Então eu vou dar pausa e já vou para os comentários, ok? Olá, meus amigos. Um oferecimento de GMV, a análise da partida para você, ok? Então, gostei dessa partida, que ela mostrou a teoria dos tempos, né? De maneira mais incisiva. Teve erro de análise, né? Teve golpe lindo, mas que não poderia ser dado, né? Então até eu vou me estender um pouquinho hoje aqui, para vocês verem de onde foi tirado determinadas coisas, ok? Até o pessoal me cobra. Fala, mestre Conrado, quanto você fala que já fez o vídeo? Pelo amor de Deus, fala o nome. Eu não falo o nome, pessoal, porque eu me desorganizei aqui. Eu não tenho um controle assim mais rígido. Deveria ter, né? Mas é uma falha minha, não é nem do canal, é minha mesmo, né? É o que eu falo para vocês. Eu sou bem jurássico para mexer com essa anarquia, né? Então a gente vai levando do jeito que pode. Então em vez de eu falar o vídeo, eu vou mostrar novamente as partidas para vocês, de onde foi tirada as ideias, ok? Então vamos lá. Então eu saí com o E3, que fazia tempo que eu não saí, ele trocou. Isso daqui não é a Kels, porque a Kels, essa peça está aqui, ela vai para lá. E aí eu joguei naquela ideia da central, né? Vindo e deixando o centro para ele. Ele veio, eu saí, ele veio. Eu vim. Deixa eu voltar, que eu esqueci de falar um negócio para vocês. Veja. Eu saí, quando ele troca aqui, veja bem. O que aconteceu com o jogo dele? Ele adiantou o jogo dele. Ou seja, só de você olhar, sem contar a teoria dos tempos, você já vê que o jogo dele está mais adiantado que o meu. Então, obviamente, ele tem mais tempo. Então vai, vem, foi. Eu fechei, aqui eu fechei, ele jogou, eu joguei, ele veio, eu fechei. Quando ele jogou aqui, que eu joguei lá, olha, que ele veio, aqui tem um golpe lindíssimo, pessoal. Lindíssimo, lindíssimo. É uma pena que não dá. Por que que não dá? Porque o lance dele perderia. Qual que é o golpe, mestre Conrado? É esse daqui, olha. Só que sabe quando que ele ia jogar aqui? Nunca. Por quê? Porque aqui eu já ganho, olha. Olha lá. Isso daqui eu já ganho, olha lá. Ataco, ele é obrigado a fechar. E aí jogo lá, olha. Então, vocês veem, até eu estou vendo agora isso daqui, mas acho que perde também, olha. Isso daqui perde também, olha. Que ele dá aqui, olha. Mas eu acredito que aí isso daí é perdido. Não tem condição de jogo. Então, veja, ele não daria esse lance por causa desse ganho simples, mas vamos supor que deu. Joga-se lá, olha. Joga-se lá, olha. E ele joga aqui, aí dá o golpe, né? São coisas... Por que que eu mostro isso para vocês? Para vocês começarem a ver a diferença do programa e do humano jogando. Então, veja. Ah, mestre Conrado, mas aqui ganha fácil, olha. Aqui ganha fácil. Sim, está ganho fácil. Só que hoje, você ganha fácil. Amanhã, numa outra partida, você vai ter que ter essa ideia de golpe aqui para ganhar. Qual que é o golpe? Esse daqui, olha. Você dá lá, dá as duas, ele toma as duas. Você toma as duas lá, ele tomaria. Dá lá e dá aqui, olha. Veja que golpe interessante. Da onde que foi tirado isso? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, ok? Em outro tabuleiro. Bom, meus amigos, então, da onde que eu tirei essa ideia? Essa ideia foi tirada dessa partida, olha, que está no Camaleão, né? Está no meu livro do Camaleão, que eu joguei em um dos circuitos. Trocou para trás. Eu fui, veio, saiu, veio, eu já fui com a um. Joguei, ele veio, ele atacou, eu estou de pretas, né? Tomou, tomou, joguei o a um, veio, ele atacou aqui o centro, olha. Esse ataque é fraco. Esse ataque, eu acredito que perdeu a partida. Veio, foi, tomou. Aí eu joguei, jogou. Inclusive, quando eu publiquei o vídeo, eu publiquei errado com esse lance aqui, olha. Até o Pedro me corrigiu no vídeo, né? Eu fiz uma inversão de lances. Eu fui pela minha memória e fiz a inversão de lances. Eu joguei aqui. O correto é esse daqui, olha. É claro, vindo aqui, a hora que ele joga, dá. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aonde. Olha o erro, como que a gente, a mente falha, né? Eu cometi esse erro no vídeo. Aí o Pedro me alertou. Aí joga aqui, eu continuei. Era só dar aqui e ganha, né? Então, na partida, o correto foi isso daqui, olha. Aí ele jogou. Eu joguei. Ele jogou e eu joguei, olha. Ele ameaçou dar lá, né? Aí, quando ele jogou aqui, olha. Aí ele caiu no golpe aqui, olha. Eu joguei lá. Ele é obrigado a jogar aqui, olha. Aí eu dei as duas. Dei as duas, ele tomou para trás. Eu dei, ele tomou. Tomou lá. E tomei as três em dama. Então, foi dessa partida que eu tirei a ideia. Em que pese nessa partida de hoje, ter ganhos fáceis e ele não ia cair no golpe. Mas por que eu estou mostrando isso? Para vocês verem que hoje, na partida, não foi preciso. Mas nessa que eu mostrei, foi. Então, vocês tendo essa ideia de ganho, no amanhã, vocês vão conseguir, pelo menos, ameaçar o adversário com esse tipo de golpe. Ok? Então, vamos dar sequência à partida, então, que vocês vão ver a outra partida que eu vou pôr. Bom, pessoal. Seguindo, então, veja bem. O único lance possível dele aqui, nisso daqui, ele não pode jogar lá, que eu dou as três, é aqui. Aí eu vim. Veja, se vocês contarem, ele tem um tempo a mais, mas o lance dele são dois tempos a mais. Então, eu posso procurar a posição fechada. Perfeito? Aí, aqui, eu comentei com vocês, se ele jogasse aqui, que eu poderia, eu não ia fazer, claro que eu não ia fazer. Eu ia seguir a mesma linha aqui do... do ganho, né? Então, eu seguiria a mesma linha do ganho. E em que pese aqui, olha, se eu jogo, ele poderia jogar lá, olha. Né? Então, aí, eu tomo, ele poderia vir, ó. Toma, toma as duas, toma lá, e toma aqui em dama. Né? Então, o que eu teria que fazer? Quando ele jogasse lá, eu teria que tomar lá, ó. Perfeito? Aí, ele teria que dar, né? E tomava lá, mas aí, eu acredito que está perdido do mesmo jeito. Ok? Então, claro, que eu seguiria a mesma ideia de ganho. Mas, tem essa ideia aqui, que eu comentei na partida com vocês, ó. Essa é uma ideia que eu ganhei em 1979, é... do Tenente Elson, né? No Campeonato Paulistano. Né? Então, veja bem. Você sacrifica as duas peças e joga, ó. Só que aqui, ele jogaria lá, ó. E joga aqui, eu estou inferior, ó. Né? E eu estou totalmente inferior. E provavelmente perdido. Então, vamos ver a partida com o Tenente Elson, como que foi. Veja, meus amigos, aqui eu fiz de memória, tá? Talvez tenha alguma inversão de lances, né? Mas, para vocês verem, de onde que veio a ideia do sacrifício das duas peças. Então, vejam. Foi nessa cruz, né? Ele trocou para trás. Eu vim, ele veio, eu joguei. Ele jogou, eu joguei. Ele jogou lá. Eu joguei, ele veio lá. Eu acredito que foi esse lance aqui. E ele trocou. E eu joguei lá, ó. Aí, quando ele trocou aqui, eu sacrifiquei. E joguei, ó. Até eu acredito, segundo o que o Lorival falou, o Lorival estava assistindo essa partida, ele falou que ele desconhece partida de 64. Ele falou para mim, Conrado, desconheço uma partida de 64 que teve tanto sacrifício. Veja bem, ó. Aqui, ó. O primeiro sacrifício caracterizado. Aí, eu montei. Ele podia jogar em qualquer outro lugar. Ele sacrificou duas peças. São três sacrifícios caracterizados. Joga. Veja, eu tenho outros lances aqui. Fazer dama. E eu dou lá, ó. Quarto sacrifício caracterizado. Eu jogo. Ele pode jogar lá. Pode jogar aqui, ó. Não, mas ele dá, ó. Quinto sacrifício caracterizado. Ele joga. E eu jogo. Ele vem. Sete sacrifícios caracterizados. Eu jogo oitavo, nono e décimo. São dez sacrifícios, olha, na partida. Então, voltando aqui mais uma vez, para vocês verem, até a posição do sacrifício. Se vocês olharem lá a partida que foi jogada hoje, vocês vão ver que lembra a posição, né? Veja, lembra a posição, ó. Então, sacrifica e vai. Ele sacrifica as duas. Na partida de hoje, tinha uma peça preta aqui. E essa minha aqui estava imobilizada por uma preta aqui, ó. Então, foi aonde que eu pude sacrificar. E na partida de hoje, não tinha isso, ó. Na partida de hoje, não tinha isso daqui. Perfeito? Então, o que eu estou mostrando nessas partidas para vocês verem? Quando a gente está jogando uma partida ao vivo, da onde que vêm as ideias, né? Então, são anos e anos de bagagem, estudo, as ideias que você tenta formalizar dentro do pequeno espaço de 15 minutos que você tem, ok? Então, vamos voltar lá no tabuleiro e terminar a partida. Então, pessoal, conforme eu comentei com vocês, ele não jogou lá, eu também não ia fazer. Ele veio, eu joguei. Ele não pode trocar, olha. Porque eu avanço lá e tomo a peça, ó. Ele adianta mais ainda o jogo. Aí, ele jogou aqui, que eu estou ameaçando dar uma, tomar duas. Eu joguei. Ele jogou e eu joguei. Veja. Vamos contar os tempos. Um tempo branca, com mais seis aqui, são sete. Com doze, dezenove. Vinte e três, vinte e sete. Com cinco, trinta e dois tempos. E pretas, quantos tempos tem? Oito, com doze, vinte. Com oito, vinte e oito. Trinta e três tempos. E a vez das pretas. Então, é a teoria que eu sempre falo para vocês. Quem tem menos tempo, tem que procurar a posição fechada. Quem tem mais tempo, tem que evitar a posição fechada. E procurar sacrifício, porque está mais perto da dama, ok? Aí, ele pegou e deu. Eu tomei. Ele tomou as duas. Eu tomei. Ele tomou. Tomei as duas. Só tem esse lance. Aí, eu dei lá. Tomei as duas aqui. Ele trocou para trás. Eu troquei. Ele veio. Eu vim. Ele atacou. E eu joguei. E fim triste de amor. Então, só para voltar para concluir. Para concluir aqui todo o espírito da partida, que eu já deixei a propósito. Então, veja bem. O lance GMV aqui, foi esse daqui. Quando eu joguei, ele jogou. Esse é o lance GMV. Porque esse lance, ele quita a partida. Perfeito? Por que esse é o lance GMV e não esse daqui? Por que esse não é o lance GMV? Porque com esse lance, o melhor teria sido ele jogar aqui. Aliás, desculpa. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Não, ele jogou. Aqui, olha. Quando eu joguei aqui, né? Que ele foi obrigado a jogar lá. Então, eu que fiz confusão aqui, pessoal. O lance GMV, na realidade. O lance GMV. Não, está certo. Esse daqui, olha. Quando ele jogou aqui, ele errou. Então, o lance GMV é esse daqui. Esse lance provavelmente ganhou a partida. Eu acho que dificilmente escapa da partida aí. Então, eu acredito que aqui está ganho para as brancas. Então, esse é o lance GMV. O que ele tinha que ter feito aqui? Ele tinha que ter trocado, olha. Se ele troca, talvez a partida seguisse. Perfeito? E teve mais uma coisa que eu quis mostrar para vocês. E estou pulando. Que eu cometi um erro de análise danado aqui, olha. Deixa eu ver. Onde que foi que eu cometi o erro de análise? Sim. Não, não. Foi aqui, olha. Aqui eu cometi um erro de análise danado. Eu achei que eu cercava essas peças. E depois eu vi que eu não cercava mais. Que ele tinha duas por duas. Mas, na realidade, ele perderia. Por que eu estou falando desse erro para vocês? Eu achei super interessante. Eu passar esse erro de análise meu para vocês. Veja. Ele joga lá. Eu jogo. Ele vem. Eu tomo. Ele dá, olha. Toma. Toma. E eu tomo. Ele toma as duas. E eu não poderia trocar aqui, olha. Igual eu pensei que cercava ele. Que ele vinha e eu cercava. Porque ele dá aqui, olha. E fica até superior. Fica até superior. De uma certa forma, preta, né? Ou igual. Mas aqui, bastava eu atacar lá, olha. E eu não vi, né? Eu não vi. Eu atacaria lá. Ele viria, né? Embora tenha ainda certas complicações, né? Por exemplo, você vai trocar aqui. E veja que vai meio que complicar a coisa, né? Então vai meio, é... Ficar meio complicada a coisa, né? Aí você joga lá para ele não ter lance, né? E pode ser que complica. Mas eu deveria ter visto isso daí. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse tipo de erro de análise, pessoal, é a mais comum que tem. Por que que é a mais comum? Obviamente, numa posição dessa, esse lance, como o A7, ele se torna um lance fraco, né? É considerado um lance fraco e superficial. Então, dessa mesma forma, você faz uma análise superficial. Então, quando você erra, é a seu favor. Por que que você faz essas análises superficiais? Por causa do tempo. Se você, em 15 minutos, for analisar todas as opções, obviamente não dá tempo. Perfeito? Não sei se eu consegui passar para vocês determinadas situações, não do jogo de damas, mas de uma competição, em geral, os problemas que você enfrenta, né? Quando você vai jogar uma competição, ok? Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.